galera começando mais um vídeo no canal já está mostrando a vocês como fazer um vídeo o cap cut e como está ganhando dinheiro no cap cut vamos lá é muito fácil você vai precisar desse aplicativo aqui vamos falar pinterest conhecido apesar desse aplicativo para salvar as fotos e outro aplicativo você vai precisar que vai ser o cap cut você criou uma conta seu e-mail o vinculado pelo tiktok qualquer coisa do tipo você vê o que você quer se quer fazer um vídeo uma música de motivação alguma coisa eu tenho uma página que é sobre motivação de motivacionais então eu faço eu pego um vídeo que tem um áudio que eu quero um vídeo que eu gosto do áudio e só esse vídeo baixo esse vídeo você pode abaixando aqui pelo snap tube aqui ó snap tube você pode abaixando os vídeos que tem um áudio que você quer aí você vê uma foto por exemplo vou ver aqui uma foto uma foto de um jogador pega essa foto aqui você vem aqui no pinterest você tem que baixar essa foto para a sua galeria clica nos três pontinhos baixar a imagem aí imagem baixada aí o que você faz então no cap cut aqui o vídeo que eu já fiz aqui tem minha conta você clica aqui novo projeto aqui vai estar os vídeos e as fotos você clica na foto que você quer quem que tá a foto e aqui que você faz e vem áudio aqui embaixo o clica em extra aí vai ter som vai ter música de marca som é quando você baixar a música por exemplo você baixou uma música que você quer colocar aqui você quer fazer um vídeo de música você baixou a música lá no YouTube com o aplicativo você vai clicar aqui em som você vai carregar vai clicar aqui nessa pasta vai botar aqui dispositivo vai mostrar as músicas que você tem no seu celular mas como eu quero extrair um áudio de um vídeo que eu baixei não vai ser em som vai ser aqui extrair vai aparecer o vídeo vou querer esse vídeo ainda que demore vai adicionar aqui vai aparecer o tamanho do áudio aqui só eu clico na imagem alongo mais a imagem até aqui para ficar igual e aqui você bota aqui em texto clicando em texto você tem adicionar texto que é você que vai escrever como você quer e tem letra automática que ele vai gerar uma letra automática e tem legenda automática geralmente coloco aqui com legenda automática aí bota aqui gerando legenda ele vai legendar o áudio todo a espera aqui tá tudo legendado então aqui você vai do seu gosto por exemplo tem alguém que tem pessoas que gosta que a letra fique menor você clica aqui no lápis estilo aqui o tamanho da letra você diminui o tamanho 7 aqui é a cor da letra mais escura mais clara você clica aqui na amarela amarela e na maiúscula você que tem que escrever você quiser a frase maiúscula e chamar isso você apaga aqui a minúscula deixa aqui mas você vem aqui na cor branca também você escolhe o que você preferir isso aqui na branca você fica aqui em fontes clicando em fontes aparecendo várias opções tem português inglês continua tipo as fontes português é só mais opções se vou começar a noite também de vários tipos de fontes do livro é as próprias esse próprio aqui isso é para e tem outras que não são prova ou não aqui com bastante que essa aqui ó clicou aqui ó você vai clicar nela aqui essas outras frases aqui não tô toda a colocar toda nessa letra aqui já você faz só trocar de minúscula a maiúscula ó e aí vai tá aqui ó aí se você quiser colocar um efeito ainda que demora você chega aqui para aumentar a imagem que vai deixar mexer na coisa mais rápido que ajuste tem aqui brilho contraste saturação iluminação aumentar nítice da foto hsl gráfico destaque sombra branco preto temperatura mate frede vinheta o brilho aqui você pode baixar mais do brilho contraste para aumentar o baixar vai chamar de saturação ficar mais emocional a cor da fumagem vou deixar um pouquinho assim mais iluminação você pode aumentar a foto mais claro gosto da foto mais escura o gráfico vai abaixar o brilho da foto por geral se você já está para baixo destaque e tem a sombra que é a sombra da foto chequei no 2 vou deixar o contraste aqui pronto vai ficar uma foto bem ditadazinha e basicamente isso ainda que demore vai dar certo então acredita não acredita em você tá e pronto se você quiser que é só você escolher a qualidade que você quer mil setecentos quatrocentos do seu celular a memória depois de ter feito tudo o processo eu cheguei aqui exportar você tem que salvar no dispositivo clico ele vai exportar já vai direto para sua galeria o vídeo acabou de exportar você pode compartilhar no tiktok e publicar no próprio capcute como você também precisa ganhar dinheiro no capcute você clique em publicar como modelo aí que vai pedir uma hashtag que vai fazer seu vídeo alcançar mais gente vai tentar verificando ele doutorais aprovado então você pode compartilhar o vídeo aqui ó hashtag tem o que está indo lá motivação e a paciência está aqui ó você pode ver que tem essa gente aqui é bastante usada 34 milhões de uso ela que tem 500 geralmente a pessoa não usar uma gente que é menos usada não é mas aqui no capcute é bom se usar a gente tem que pensa aqui ó 43 mil modelos ou seja essa está aqui muitas pessoas no modelo e o que vai te dar dinheiro que é que continua a visualização do seu vídeo é quantas pessoas vão ver seu vídeo e vão regravar bom só trocar a imagem do seu vídeo e usar o seu áudio então vai ser isso que vai gerar de renda para você então você procura a hashtag que tem bastante modelos usados aqui motivação muita pessoa usa então vou clicar nela é a hashtag de novo viral é aquela que tem 95 tem 95 milhões e 43 milhões vou botar essa daqui aqui você bota alguma coisa que eu boto dois pontinhos e bota publicar modelo vai publicar o modelo pronto e feito até aqui vai tá aparecendo aqui já e aqui ó aqui está em revisão dentro de 30 segundos 50 segundos temos que demorar mais vai ter 23 minutos em revisão só que depois vai tá aparecendo aqui já como tá aqui do lado a visualização e exportação e o vídeo vai tá feito aqui já ainda aqui dentro se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal para trazer mais vídeos para vocês e é só você ir lançando lançando os vídeos que vai começar a gerar receita para você e o tiktok e capcute vai aprovar sua conta como credo de conteúdo e vai te gerar receita deixa o like se inscreve no canal